Bom amigos aqui do canal Edson Trabach, acho que é 3.0, beleza? Sobre a Duossat, sobre o canal BBBs ou qualquer outro tipo de aparelho Qual o passo a passo, qual o procedimento para fazer pegar os canais BBB? Gente, tem muita gente me perguntando no PV e eu vim aqui especialmente para falar sobre isso Primeiramente você vai ter que verificar se o seu aparelho está com a última atualização Seja ele qualquer marca, seja ele Duossat, seja ele Atomics, qualquer marca Verifica se ele está com a última atualização Ah, mas Edson, eu fui lá na parte de menu, configurações, atualizações Verifiquei a atualização online, dizendo que não está Ontem eu fui fazer em um modelo de OS, atualização, também conectado na internet E ele estava apresentando que estava já com a última atualização E eu fui lá e fiz novamente o procedimento passo a passo E realmente ele não estava com a última atualização Fui na informações e fui verificar e não estava com a última atualização Ele estava com a 1.06, a última seria 1.07 Eu fui lá, atualizei o aparelho, como o outro tem 1.26, 1.27 E ele não estava, porém, o sistema dele, essa última atualização não estava online Disponível online, então precisei de fazer ela via pendrive Baixei no pendrive, no celular, com o cabo OTG E fiz a atualização no aparelho via pendrive Certo? Então, primeiramente você tem que verificar se o seu aparelho está com a última atualização Se ele não estiver com a última atualização, atualiza E depois você pode fazer busca dos canais em busca cega Que você vai achar o BBB Tá bom? E Edson, eu atualizei com a última versão Tudo certinho, mas fiz busca cega Os canais apareceram, mas não liberaram Então, o que você tem que fazer é somente aguardar o seu servidor Que, dependendo da marca do seu aparelho, fazer a liberação dos canais Muitos aparelhos já estão funcionando Alguns aparelhos da DoSat estão funcionando E outros não, entre outros modelos Então, o que tem que ser feito é aguardar a liberação Que vai ser liberado em breve, tá bom? Na verdade, já era para ter liberado Porque muita gente que gosta, que é amante do BBB Enfim Mas, dois passos que você tem que fazer Fazer busca cega ou você fazer busca manual Em cima da transponder do BBB Vou deixar a transponder lá no Telegram, tá bom? O link do Telegram está aqui abaixo, na descrição do vídeo Entra no Telegram, pega a transponder, ATP, faz ela manualmente Ou você faz o seguinte Ou você pega e faz uma busca cega Não precisa colocar ATP, faz uma busca cega Que vai achar todos os canais disponíveis no satélite E também, inclusive, o BBB E o segundo passo seria você atualizar Mas eu te oriento você a atualizar primeiro E depois você verificar fazendo busca cega Ou fazendo busca manual em cima da transponder Eu oriento fazer busca cega porque você vai achar vários canais em FTAs Que estão ainda no satélite de Atena W E vai achar outros canais também Então faça que vai dar certo, tá bom? Ah, mas Ed O primeiro passo que eu fiz é atualizei Beleza Depois eu fiz busca cega Ou eu fiz manualmente Mas o canal BBB está na grade Está lá presencial Ou consigo ver ele Mas não está funcionando O que eu faço? O que você deve fazer primeiramente Depois de atualizado Tudo certinho? Se você quiser dar um reserva de fábrica nele E fazer uma outra busca cega Sim Mesmo dando reserva de fábrica Fez busca cega e não funcionou O que você tem que fazer é somente aguardar Se ele já tiver caído de atualização Beleza? Tanto faz no IKS ou tanto faz no SKS Fica aí a dica para todos vocês E tem gente preocupadíssimos com esses canais Que para mim não tem muita diferença Mas para muitas pessoas gostam E são amantes mesmo E querem acompanhar E se está disponível As marcas têm que fazer liberação Imediatamente Na verdade até mesmo Algumas marcas liberam Até mesmo antes de começar Outras liberam quando começam E existem outras A Dossat como nós sabemos Ela é sempre atrasada Na questão do BBB Tá bom? Todo ano é assim Você sabe que a Dossat é complicada Então meus queridos A marca é muito boa Mas algumas coisas deixa a desejar Se não deixasse a desejar Não seria mundo alternativo Seria uma TV por assinatura Beleza meus queridos? Então é isso aí gente Vamos ficando por aqui Espero ter ajudado Muito obrigado E show